Olá a todos, uma característica obrigatória de um bom arco é o fato do talão estar de tal forma bem encaixado, o acabamento existente entre o talão e a vareta, que normalmente é separado por uma face de metal chamada canaleta, é de tal modo bem feito que nós não sentimos com o dedo, com o tato, onde termina um e onde começa o outro. Isso é uma característica obrigatória nos bons arcos, os arcos bem feitos, além disso quando esse encaixe é muito bem feito, todo o resto é bem construído, não pode haver jogo nenhum aqui entre o talão e a vareta, o talão não deve ficar com uma certa folga. Por outro lado, nos arcos de instrumentos mais simples, o comum é que haja uma pequena folga, como vocês podem notar aqui, o talão tem um certo movimento e esse movimento nós não devemos esperar que seja muito diferente nessa qualidade de arco, exatamente pelo fato do acabamento entre as duas faces não ser perfeita. O problema maior é que esse jogo tem uma tendência a aumentar com o uso, exatamente pelo fato de forçar o talão para lá e para cá, quando o músico está estudando. A tendência é que o desgaste seja cada vez maior e se retroalimente a ponto de, em algum momento, esse talão ficar quase impraticável. Esse buraco que tem aqui exatamente para o Ailete correr vai sendo desgastado, até que uma hora você não consegue mais ter estabilidade nenhuma com o talão. É claro que nós não devemos esperar num arco simples de estudante, tal característica, tal acabamento, muito embora às vezes nós não sintamos onde termina o talão e onde começa a vareta, como é o caso desse que eu tenho em mãos, mas nós devemos dar alguma preferência aos arcos que não tem esse jogo. Porém, se o seu arco tem um pouco de jogo, muitas vezes é fácil de resolver. Como é que você pode resolver isso daqui? Você pode soltar o talão e esse parafusinho, essa rosca de latão, ela é rosqueada no talão. Você pode, então, dar uma volta, usa preferencialmente um alicate ou alguma ferramenta de aperto, evite usar o próprio parafuso para girar, porque senão você vai acabar marcando a canaleta, quem já fez isso sabe do que eu estou falando, e você vai girar, então, o seu eyelet, dando uma volta ou duas, muitas vezes uma volta e meia já é suficiente, às vezes meia volta já é suficiente para apertar, se você girar ela no sentido horário, você aperta e você vai diminuir a altura dela. E muitas vezes você consegue resolver esse problema do jogo no talão fazendo isso. Porém, isso tem um limite, exatamente o fato de você estar diminuindo os defeitos que tem, diminuindo o espaço vazio ou o fato de estar mal encaixado o seu talão na vareta, você também pode ocasionar um maior atrito do talão. Isso pode levar a uma certa dificuldade em rosquear o seu arco. Nesse caso aqui, por exemplo, eu dei meia volta a mais, então você consegue ter uma estabilidade no talão, pelo outro lado ficou um pouco mais duro de girar. Mas ainda é possível girar, às vezes uma pequena lubrificação com grafite resolve, ou então eu volto meia volta o suficiente para que o talão atinja um equilíbrio entre essa estabilidade e o atrito causado pela canaleta correndo na vareta do arco. Portanto, se você tem esse pequeno jogo, faça a experiência, dê uma volta, meia volta, uma volta e meia, até a hora que você conseguir encontrar esse equilíbrio. É uma recomendação que eu faço para você poder fazer em casa mesmo. Evite usar o parafuso, porque a rosca do parafuso pode acertar a canaleta e fazer marcas, quem já viu um talão todo dentilhado aqui, já descobriu qual é a causa nesse momento. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, uma pequena dica de ajuste dos arcos. Se você achou interessante, inscreva-se no meu canal e aguarde novos vídeos como este. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado.